E por isso que talvez o que tenhamos aqui em termos de sustentabilidade para o Plano Safra, que já é a base da transição para a agricultura de baixo carbono, a sua versão 1.0, mas teremos a versão 1.2, 1.3, 1.4, até chegarmos no lugar aonde o Alexandre nos mostrou com a sua camiseta de base sustentável do agrodão brasileiro. Trata-se, como tenho dito, de uma transição. Não se vai tornar um país sustentável, um setor sustentável da noite para o dia. Isso é trabalho, isso é investimento, isso é persistência. Mas a gente tem que dar os primeiros passos para não ficarmos trancados pelo lado de fora, porque o mundo caminha nessa direção. A China, os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá, o Japão, todos os países. E o Brasil é o país que remune as melhores condições para estar na vanguarda e não na retaguarda.